Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, leiturinha! Vocês estão vendo, gente, como ela está hoje? Ih! Pronto! Ela chegou agora, tá, gente? Só que a gente já chegou já faz um tempo, né? Então, para a gente começar a nossa história, né, leiturinha? A gente começa com aquela música bem legal, certo, leiturinha? Então, vamos lá! Vamos lá, ninguém! Vamos lá, vai conversar De ali a história, agora vai contar Vamos lá, preste atenção Que legal, gente! Oi! Pode fazer a pergunta? Pode! É porque ele é tão pequenininho? É porque ele é tão pequenininho? Ó, primeiro, esse rapaz, leiturinha Ele é um intérprete Entendeu? É aquele rapaz que vai fazer ali com as mãos Ele está falando em libras Tudo o que tinha lido E leiturinha fala Né? Aí ele vai estar fazendo ali também Para aquelas pessoas que não podem ouvir nem falar Ah, que legal, né? Que legal, né? Parabéns, meu filho Isso mesmo, gente Parabéns Porque pode fazer esse trabalho que você faz ali Importante E ele não é pequenininho, não, viu, leiturinha? É porque Mas é porque ele está ali pequenininho Mas ele é normal Entendeu? É, é, né? É, é, gente Um beijo, meu filho Tá bom, tá certo Um beijo, né? Para todos os intérpretes na leiturinha Que faz um trabalho muito importante E valorizar esse pouco mesmo Isso mesmo Mas A nossa história de hoje, leiturinha É o pote de melado A água A água É o pote de melado E tu está cantando o que, leiturinha? Leiturinha É o pote de melado Ô, leiturinha Tu está cantando o que? Não, mas não é funk, leiturinha É uma história Tá certo? Tá Tem jeito essa leiturinha Crianças Vamos para a nossa história Então, ó O pote de melado Vamos lá De mar e frança E ele ardo frança A leiturinha Olha que legal Vamos lá Vamos, vamos Não é isso? Ó Falou o gato Vem rato Eita, leiturinha Tem um rato Vocês lembram que a leiturinha Tem medo de rato? Mas aí nessa história vai aparecer um rato Mas é só um ratinho, leiturinha Tá lá no livro, aqui, ó Ele, tia Lê, não trouxe ele hoje, não Certo? Tia Lê, não trouxe Certo? Então Falou O gato Vem rato O rato Falou Vem pato Eita, o que será que vocês vão aprontar em leiturinha? O gato O rato Isso E o gato Falou O que será que o gato vai falar, leiturinha? Vamos comer melado Olha só Juntou esses três Pra ir comer o melado E de quem será esse melado? Hum Quando eles foram Crianças Comer o melado Ó Sempre tem que ficar alguém vigiando Na isso Pra ver se vem alguém Porque quando a gente tá fazendo alguma coisa de errado Escondido Da mamãe, do papai Ai, fica tu caindo aí Mais leiturinha Pois é Foi o que aconteceu com esses três A vovó Vem aí Gritou O pato Olha quem era que ia chegando Pra pegar eles em fraga A vovó A vovó Então Nesse momento Nesse momento Leiturinha O gato pulou na lata O rato pulou no bule E o pato pulou na panela Vê só onde eles foram se esconder Mas o pato é muito burro Né não, leiturinha? Logo na panela Logo na panela Eita Será que a vovó vai fazer um Sopado do pato? Eita Hum Pois é A vovó Que não é besta nem nada A vovó viu O rabo do gato O rabo do rato E o rabo do pato O que será que a vovó vai pegar Vai fazer? Será? A vovó Crianças Pegou todos eles Pelo rabo Um por um Tu lembra onde é que eles estavam escondidos? O pato na panela Sim O rato estava no lugar lá Sim E o gato estava no outro lugar Em que lugar? No lugar Que ele estava escondido E onde foi? Dentro do barco Ah Sei Aonde? Tu não lembra né? Não lembro Lembra não O gato na lata Leiturinha O gato na lata O rato no bule No bule E O pato Na panela Sim Muito bem Então a vovó pegou todos eles pelo rabo E o que foi que ela fez? E aí? O que ela fez? O pato ela cozinhou Não leiturinha Ela não cozinhou Coitadinho do pato Tu já quer comer o pato? A vovó Gente Vovó É muito bom ter vovó Tu acha que essa vovó Boazinha Ia fazer algum mal Pra esses três? De forma nenhuma né gente? A vovó Deu pra eles O que foi que a vovó deu? Deu uma bronca Não O que foi que ela deu? Melado O pote de melado Leiturinha Isso mesmo Porque essa vovó É muito boazinha Tu não gosta de ir pra casa Da tua vovózinha? Adoro Pois é Tia Lê Não conheceu muito A vovózinha dela Mas Ela veio? Que legal E tu nem me apresentou É porque a senhora Estava Ajeitando os cabelos Ah é também Tia Lê Ajeitou o cabelo Mas tia Ela arrumava um jeitinho Pra ir lá Te conhecer Pronto Tá certo Tá certo Tá certo Então a vovó Foi muito boazinha E deu pra esses três O pote de melado E eles Leiturinha Comeram de se acabar O pote de melado E todos foram Felizes Junto com a avó O que que tu tá falando De bolo Leiturinha E a vovó E a vovó Levou Ah entendi Crianças Leiturinha Esses dias Não falem outra coisa A não ser Em comida E a canchica Vem Vocês tão ouvindo Tão ouvindo né Então A história Do pote de melado Os três O gato O rato E o pato Foram felizes Com a vovó Comeram o pote de melado E a nossa história Chegou ao final E foi Foi Mas já Já É porque tu tava aí pensando Na canchica Na pamonha No bolo Né Aí nem viu que Tia Lê terminou a história Né Crianças Então Criançada A nossa história Está chegando ao fim Né Isso Leiturinha Mas a leiturinha Só fala em comida 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 Minha gente Então Tia Lê E leiturinha Deixa pra vocês Aí de casa Aquele beijo Bem gostoso Com sabor De que Leiturinha De canchica De canchica Eu não disse a vocês Que ela só pensa em comida De canchica Bolo de massa Mas está valendo Né leiturinha Está valendo Porque estamos nesse período E essas comidas São muito gostosas Né isso Demais Então ó Um beijo E tchau A do A do É o pote de melado